E és assim Não nos venham pedir contas, não venham pôr nos regras Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim Não nos venham pedir contas, não venham pôr nos regras Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim Então querido, beijinhos de bom dia, falamos mais tarde Como tu estás Estavas aí, podiste ter avisado, pá E perdi esta cena maravilhosa Oh, cala-te, pá, não gostes Eu não digo mais nada Mas eu gosto de ver assim, puta, apaixonado Há já alguém com motivos para estar feliz? Porquê, tu não estás feliz? Além desta cena do pai, não estás bem com o David? Eu não sei bem Aquilo foi tudo tão fora quando o pai entrou por aí, adentro aos gritos Nem sei em que é que ficamos Vou ter de falar com o Luís Eu não percebo qual é a cena do David Se ele é gay, porquê que namorava com a Susana? Eu também não tive namoradas, puta É difícil sair do armário E o David Ainda está a descobrir-se Aliás, essa é a cena mais complicada E a primeira vez dele Acabou desta maneira Pois Se nós não tivéssemos vindo mais cheio de leiria Agora não vale a pena pensar Como é que as coisas teriam sido Se tivessem acontecido de outra maneira Tenho de lidar com isto e pronto E o pai ainda está por casa? Está, eu ouvi a voz dele Mas pirei-me logo para o quarto Para ele não ter de olhar para a minha cara Olha, eu não tens que entender Que eu não consigo olhar para a cara do Xavier Não, eu não entendo É como é que tu não consegues olhar para a cara do teu próprio filho Não consigo Porque cada vez que olho para ele Vão-me aquela imagem à cabeça Ele e o outro deitados na cama Alexandre Demais tarde ou mais cedo Vais ter que aceitar a realidade Aceitar a realidade? O que é que tu queres dizer com isso? Convido os meus amigos Para dizer que o meu filho é homossexual Que gosta de homens Lá baixo E se tiver que ser Qual é o problema? Ele é o teu filho O que é que as pessoas vão pensar? Onde é que eu errei? Leonor Onde é que nós erramos com este miúdo? Para com isso, Alexandre Nós não erramos ele nada nenhum Nós temos um filho fantástico Um filho responsável Maduro Bom aluno Generoso É eu, não é verdade? Eu não vou aceitar Que o meu filho seja maricas Não vou, não vou E vais fazer o quê? Vais continuar a insultá-lo? Tu já paraste para pensar Que o teu filho continua a ser o mesmo O teu filho não mudou O teu filho já tem esta opção Há muitos anos Nós é que só sabemos agora Nós não Porque tu já sabias E foste incapaz de me dizer Eu já te disse Que o Xavier pediu-me um segredo Se calhar o melhor era não ter descoberto Alexandre Fala com o teu filho Intente com ele O Xavier está a sofrer com isto tudo Eu já disse o que tinha a dizer Eu fico em casa Desde que não me dirija a palavra Bom dia Ah filho Com licença Alexandre Volta para a mesa Para fumar o que é no almoço Alexandre Onde é que é filho? Eu tenho que ir para a faculdade Já estou atrasado E não sei a que horas volto Estou contigo Olha já que estamos numa de Confidências Amigo Vou-te só dizer uma coisa Cada miúda É uma maluca Eu nem te digo nem te conto Aquilo é em qualquer lado E de qualquer maneira É como Como é que isso era Imagino Não imaginas não Mas também isso agora não interessa Olha oh David Como é que é Como é que é a tua cena lá Como é que é a coisa lá Tu e o Xavi O Xavi e tu Como é que é a coisa mesmo A coisa Qual a coisa? Coisa Tu e eu Não é? Sexo e eu Cala-te Seiros chega dessa conversa Eu não pensava que tu eras meu amigo Eu pensava que a gente podia falar Na boa um com o outro Eu falava das minhas coisas Eu falava das tuas Normal Estou mil vezes a arrependir De ter contado Mas vamos lá Tenta lá calma contigo Eu juro que eu agora juro Eu juro mesmo Que eu agora não estava a gozar É mesmo só curiosidade Saber como é que Como é que isso funcionava Percebes como é que funciona É boa Não esquece Espera aí Espera aí Pronto É que faz um bocado de confusão Como é que aquilo realmente funciona Percebes como é que Oh David É uma copa contigo Ouve lá Calma Desculpa falar qualquer coisa Eu não te queria chatear Não te queria enervar Desculpa Só mesmo de curiosidade Tranquilo Eu é que estou atrasado para as aulas Tá? É logo Tu vais ficar chateada É pá Aqui podemos falar mais da vontade Nem o Ricardo Nem a Daniela Vão aparecer agora Desculpa ter desviado De ter o caminho para as aulas É boa Eu depois recupero Queres tomar uma coisa? Tens café? Tenho E como é que estás? Não posso dizer que esteja bem Não tenho cabeça para nada Pois eu também não posso dizer Que estou muito melhor Mas pareces mais calmo? Se calmo significa Que já não pedeço partir a cara ao meu pai Então estou Já não é mau E tu? Como é que estás com isto tudo? Sei lá O dia de ontem Foi muito intenso Acho que ainda estou a digerir a situação Eu nunca imaginei Que a nossa primeira vez Fosse assim Deve estar arrependido, não? Eu Eu tenho pensado muito nisso E a verdade é que a maneira como acabou Foi assim um bocado violenta Fiquei com uma sensação negativa Percebes? Percebo Mas acredita Eu não queria que nada daquilo tivesse acontecido O meu pai disse que ia para a Leiria Se eu soubesse que havia a mínima hipótese dele aparecer Mas por outro lado Até o teu pai aparecer Estava a ser bom Desculpa, Xavier Eu como disse Estava a ser bom Mas ainda estou um bocado à toa com isto tudo Ainda não sabes lidar Com o que aconteceu entre nós É É isso Mas conta lá Como é que está o ambiente em tua casa? Está mal Eu estou a pensar seriamente em sair de casa Tenho de arranjar um trabalho Um sítio para ficar Calma Também não vale a pena que mais uma sensação precipitada Eu não posso sujeitar a minha mãe e o André A viver num ambiente assim Claro Claro, tens razão Eu percebo Mas também é tudo muito recente O teu pai até pode mudar de atitude Eu duvido Eu só queria que ele olhasse para mim E visse que nada mudou Eu continuo o mesmo Xavier E aceitar-me Mas eu sei que isso não vai acontecer Quanto mais penso Mais tenho a certeza que o meu pai nunca vai aceitar ter um filho gay Eu só tenho de aprender a viver com isso Sem ter um pai que me apoie e compreenda Pode ser que não Mas a verdade é que também não sei como é que os meus pais reagiriam Mas estás a pensar contar? Achas? Não Nem eles Nem ninguém Pois, eu compreendo Já é difícil uma pessoa assumir quando sabe o que quer Quanto mais quando ainda está a perceber Mas já assumiste para mais gente? Não muita Até há pouco tempo Só os meus amigos gays é que sabiam Quer dizer que lá no hockey Ninguém sabia? Sabia o Bruno Que é um colega da equipa que também é Ele é fixe Temos de combinar um jantar e um presente A sério? Tu tens um colega gay no hockey? É estranho? É estranho porquê? Sei lá, o hockey é um desporto assim Tão masculino, não sei E o que é que isso tem a ver? Achas que só há gays cabeleireiros E cozinhar Há gays em todo o lado É para o vice-minha, tens razão Por acaso hoje à tarde vou ter um treino Não queres vir assistir? Não, hoje não posso Não posso chegar atrasado ao café Não posso mesmo correr o risco de perder aquele emprego Agora estou a dividir a renda só com o Ricardo e com a Daniela Já não tenho a Susana para me ajudar É mais complicado Tranquilo, combinamos no outro dia Oportunidades não vão faltar É isso Almoçamos? Já deve estar pronto Boa E tem certeza que somos só nós os dois? A Daniela não vem? Tenho A Hélia e a Susana estão ocupadas com o trabalho lá na faculdade E agora devem estar lá em casa da Susana A única pessoa capaz de fazer isso És tu Eu gosto de ouvir isso A tua companhia também me faz bem Acalma-me Já para não falar dos teus cozinhados Vamos lá ver como é que está este avô de bacalhau Vamos lá em casa Almoçamos Vamos lá em casa Muito Muito bases Tá bom Como é que tu faz isto? É fácil? Vamos dizer assim There is no way 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 There is no way